Você é uma tremenda burra! Ela é uma burra! Como foi capaz de dizer pra Rosália, vem cá, que foi o Maciel quem trocou os meninos. Como foi capaz? Não seja mentirosa, não minta! Você abriu a boca como de costume, não, viu? Por sua culpa, tive que fingir que perdoava a Rosália. Mas o pior é que a Otávio já sabe que ela é minha mãe e que é sua irmã. Frida, calma, eu não fique assim. Ah, não? Algum dia eu teria que saber, Frida. Já parou pra pensar no que Maciel vai fazer quando descobrir que foi você quem disse pra Rosália que trocamos os meninos? Não, não, você não vai dizer nada, Frida, por favor, não. Você não vai dizer... Ah, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Frida! Tudo depende de como se comportar. Ai, tia Caetana. Lembre-se de que seu disser. Você pode acabar como o seu Manuel. Sua porra! Ah!